Música Gente, olha o meu quarto no 25 Hotels Olha que lindo isso aqui Pra eu trabalhar um pouquinho E olha, gente, acabei de entrar Todos os quartos aqui estão temáticos E olha o que tá me esperando Oi, olha o banheiro O banheiro também é lindo Dá pra ver a cama dali, ó Música Música Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui em Viena, capital da Áustria A convite do Viena Tourist Board Thank you so much for the invitation Pra mostrar tudo pra vocês Dessa cidade incrível Eu acho que vocês vão amar estar comigo Nesses dois dias Então eu vou mostrar um roteiro bem simples Eles fizeram um schedule super completo pra mim Com os principais pontos turísticos da cidade Os museus O museu da Sisse Os palácios mais importantes Eu acho que vai ser incrível Tô muito feliz e honrada de estar nessa viagem Eu acho que vocês vão amar conhecer Viena junto comigo E se você também tá procurando um roteiro rápido, fácil e eficiente Pra dois dias na cidade Acho que você vai amar esse vídeo Eu cheguei hoje, sexta-feira E eu vou ficar até domingo E eu vou gravar tudo pra vocês nesse vlog Acho que vocês vão amar Então se você quer conhecer Viena de pertinho Vem comigo Tô curtindo a minha primeira noite aqui em Viena E eles costumam fazer muito isso no verão Que é colocar uns telões tocando ópera Ou às vezes só com shows mesmo de música Vários artistas Ou às vezes até um filme É bem comum aqui E aqui tá rolando essa ópera muito bonita E eu peguei um Donner Box, gente Eu adoro Comida árabe, né? Kebab e tal Eu amo isso, gente Amanhã eu vou comer todas as comidas típicas Chinis e eu, salsicha Mas hoje eu fui de kebab mesmo Porque eu queria alguma coisa rápida Pra eu poder passar pela cidade, sabe? À noite Muito legal ver como a cidade se transforma à noite Tô amando Viena E agora eu tô aqui na rua principal das compras E gente, Viena é muito famosa pelos seus cafés E nos cafés eles vendem, ó, sorvete Os gelatos daqui são muito bons Então eu vou parar aqui, vou tomar um sorvete Tô sentadinha, ó E daqui a pouquinho eu já vou pro hotel Porque amanhã o meu dia começa muito cedo Bom, agora eu tô aqui no quartier do museu Ele é super perto também do meu hotel E é o maior complexo cultural da Europa É super grande aqui Antes aqui eram estábulos Pra residência de Hofburg E agora eles transformaram em um grande espaço Com vários museus É super bonito aqui o espaço, ó Por exemplo, aqui é um museu novo Que eles instalaram E eles aproveitaram esse espaço que era enorme Antigamente aqui cabiam mais de 400 cavalos 10 estaleiros Era muito grande E agora eles resolveram transformar Depois da segunda guerra Nesse espaço incrível, cultural Fizeram essa praça Que é a Molde de Pompidou em Paris Muito legal Tem instalações bem bonitas Esses bancos, eles são móveis Então acaba sendo um lugar bem interessante, cultural Eu vou mostrar pra vocês aqui também Que tem um espaço muito interessante Pra dança contemporânea E além de todos os museus também A maior biblioteca de jornais de arquitetura fica aqui Então é um espaço incrível Cheio de cultura pra você explorar Quando vier pra Viena Gente, aqui é um palácio do ladinho do meu hotel Hoje é o Ministério da Justiça Mas olha que lindo Ele é todo barroco Ali em cima a gente tem a representação do Olimpo E foi construído pelo mesmo arquiteto Junto com o mesmo arquiteto Que construiu o palácio de Churro E aqui, gente É um teatro super importante Daqui, o Volcita E esse teatro é legal Que a única diretora mulher que já tiveram Ela é desse teatro Olha que lindo Aqui é o Museu de Belas Artes Olha só que lindo Tem várias pinturas aqui Tem pinturas de Rafael Rubens, uma sala só de Rubens E aqui antigamente era a coleção dos Raffburgs Mas... e aí hoje virou um museu Muito bonito Gente, aqui no topo é Maria Tereza Ela reinou por 40 anos aqui na Áustria Ela teve muitos filhos 15 filhos 16 E um deles, inclusive, é a Maria Antonieta, gente Super legal Não sabia disso E aqui estão seus ministros na cidade E ali atrás é o Museu de História Natural E aqui é o Museu de História Natural Ele conta toda a história do homem Tem até, inclusive, uma Madonna Uma representação feminina De 30 mil anos Imagina Gente, e aqui Olha que lugar lindo Aqui é Raffburg E a residência de inverno Do Império Austríaco E aqui é a Praça dos Heróis Aqui é Carlos Que defendeu a Áustria de Napoleão E aqui naquela outra estrutura Estamos o príncipe Que defendeu dos turcos Olha o interior do palácio Aqui, olha São os apartamentos de Francisco José E aqui, dentro da Tristice Depois vamos ver por dentro Aqui é o outro lado do palácio Tem saída pra uma praça E aqui tem umas cavações Da época romana Olha isso Muito legal Bem antigo Agora estamos em Demel Aqui é a confeitaria mais antiga de Viena A princesa Peratricice Ela costumava pedir muitos bolos doces E também um gelato de violetas daqui Hoje em dia eles não tem mais esse gelato Quer dizer, eles tem uma mistura parecida de violeta com cassis Mas gente, olha isso Olha esses bolos maravilhosos Essas tortas E é de 1800 essa confeitaria É muito interessante Lá atrás tem uma parte aberta da cozinha Que você pode ver como é feito Os docinhos, tudo Eu vou mostrar também pra vocês E eu adorei, gente Os cafés de Viena são muito famosos Então se você vier pra Viena Não esquece de comer uma torta de chocolate Um café Porque é muito famoso por aqui É uma delícia Olha aqui os famosos gelatos Que a Cisca adorava E essa torta aqui Acho que é a torta trufada Melhor de Viena Gente, aqui é a Catedral de Viena Essa torre aqui Ela não foi acabada Olha a diferença com a outra torre ali de terras E é interessante que é do século XII A entrada da época do Romano Depois aqui esse prédio É da parte gótica E se terminou em 16 Então foram 400 anos de construção Olha o interior da Catedral Que lindo O interior é um copo-parroco A estrutura é gótica E os vitais ali no fundo São originais O restante foi destruído na segunda guerra E reconstruído Mas olha como é bonito Terminou agorinha O super tour Aqui pelo centro da cidade velha de Viena Muito bonito Vocês gostaram, gente? Eu amei conhecer cada cantinho de Viena E agora na parte da tarde Eu vou voltar em Rosberg E eu vou para os apartamentos De Francisco José Os apartamentos imperiais E também para o museu da Cici Da Imperatriz Gente, preciso falar uma coisa A minha avó Ela era apaixonada pela Cici Nos anos 50 Teve vários filmes da Cici no Brasil Então é uma personalidade super famosa, né? E a minha avó me contou a minha infância inteira sobre ela Eu adoro a Cici Então eu estou louca para ir conhecer o museu dela E aí depois da noite eu vou jantar em um restaurante tradicional aqui em Viena A hora mais querida que é a hora de almoçar aqui perto da Albertina Eu tenho aqui um voucher Está em alemão Não entendo nada Não sei o que vou comer Mas é um lugar bem famoso aqui de salsichas Tanto que a fila é enorme Enorme Já estou te falando 5 minutos na fila Acho que ainda tem mais uns 10 pela frente Mas é um lugar bem legal daqui de Viena Bem conhecido Do ladinho do Museu Albertina Fica a dica aí para almoçar Gente, um clássico daqui Salsichas E cerveja Eu estou encantada com isso Olha que lindo Tudo de mármore Aqui é a entrada do Museu da Cici Dos apartamentos dela Nossa Não vejo a hora Vó, se você estiver vendo Vou ver tudo da Cici para você Acabei de entrar aqui no Museu da Cici Olha ela ali E tem aqui uma miniatura aqui inteira do palácio Super legal Vou mostrar para vocês E tem aqui uma miniatura aqui no Museu da Cici É um restaurante Essa é a versão mais moderninha dele Tem um outro original mais por trás É muito lindo Gente, a comida chegou Eu esqueci de tomar que está morrendo de sono Mas olha Cerveja fica atacada Esse é o verdadeiro schnitzel Super gostoso E aqui é uma coladinha de batata Parece Halloween Mas é uma delícia Estou amando a comida com gênio Bom dia, meus amores Hoje o dia também começou cedinho Já estou aqui tomando café da manhã Croissant com Nutella Quem não ama E já estou quase pronta Hoje é meu check-out Mas antes eu vou dar um pulinho no palácio de Chorbon Oi amores Já estou aqui no metrô a caminho de Chambro Eu tenho pouquíssimo tempo para chegar lá Mas acho que vai ser muito legal esse passeio Então vem comigo conhecer mais um palácio aqui em Viena Gente, aí uma senhorinha me abordou Ela queria informação do metrô Gente, já estou tão vienense Que eu já consegui inclusive dar informação para o metrô Já duas vezes Ontem para um casal de japoneses Que queria voltar para o hotel Eles não conseguiam no metrô E agora para essa senhora Vocês acreditam? Sabendo andar de metrô melhor do que em São Paulo Já estou em Chambro Olha que maravilhoso Esses jardins são muito bonitos Eu não me canso de olhar É incrível assim E eu fico imaginando naquela época As carruagens passando por aqui Eles curtindo os passeios pelo jardim Tem várias passagemzinhas secretas No meio do jardim e nas laterais Deve ter sido uma época muito incrível Olha só que lindo Palácio de Chambro E aqui são os famosos jardins Só que eu tô lá E aqui é o senhor Sim 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 Meus amores, já estou aqui no trânsito indo para o aeroporto. Eu visitei o Palácio Schönbrunn, achei muito lindo, vocês viram todos os jardins, muito bonito mesmo, eu amei. E já estou terminando minha viagem aqui com o Viena Tourist Board, eu gostei muito, fiquei super feliz com o convite. Foi uma experiência muito incrível para mim conhecer essa cidade, a convite deles, e eu adorei todos os cantinhos de Viena, explorar a cidade. Espero muito que vocês tenham gostado de participar de toda essa viagem comigo. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei para mim, se inscrever aqui no meu canal do YouTube para saber tudo de moda, beleza, lifestyle e muito mais. Um beijão, até o próximo vídeo e tchau!